Fala galera, tio ele aqui de novo, e hoje vamos comentar um pouco a respeito do porquê Kakukaio tem medo de enfrentar Picle, já deixa aquele like, e se inscreva, porquê Kakukaio tem medo de Picle se ele já enfrentou Ayujiro Hama. É interessante de se pensar como o lutador mais forte das artes marciais chinesas tem medo de enfrentar o homem prehistórico, se ele já enfrentou a criatura mais forte do verso de Baki, e ainda o menosprezando em várias ocasiões dizendo que sua técnica irá ultrapassar seu enorme poder bruto. Será que Kakukaio acredita que Picle é mais poderoso que Yujiro Hama, e por isso que ele teme ao homem prehistórico, antes de responder essa pergunta? Vamos revisar o que é dito por ele na luta entre Katizumi Orochi versus Picle. Retizukaiio perguntava, mestre Kakukaio, em base no que você viu até agora, o que acha de Picle em um combate, Kakukaio respondia muito seriamente que se ele estivesse no lugar de Katizumi antes do próximo ataque da besta, preferiria usar sua técnica de parar o coração. O que nos faz entender que ele prefere fugir dos danos deste combate com sua técnica fingir de morto, do que enfrentar Picle e seus poderosos ataques. Ao que parece, Kakukaio já sabia o resultado desta luta só de olhar aquela pequena demonstração de poder. Mas por que Kakukaio lutou contra Yujiro então? Se me lembro bem, a luta entre Kakukaio e Yujiro Hama foi até bem equilibrada, com o grande Kaya em alguns momentos até pressionando a Yujiro. Mas quando o mesmo ativou seu poder demoníaco, as coisas mudaram. Então vendo o quanto o Ogro é perigoso nessa forma, ele percebeu que não tinha mais condições de enfrentá-lo e resolveu usar sua técnica de parar o coração e se fingir de morto. Então é possível que Picle diante dos olhos de Kakukaio é um ser tão perigoso quanto a Yujiro com sua demon fez ativada. Sabemos que em termos de força física, Picle se equipará a Yujiro Hama. E sabemos que apesar do Shaori defensivo ser muito eficaz em dissipar o dano dos golpes de seus oponentes, quando eles são extremamente fortes essa técnica perde sua eficácia. Provavelmente o Shaori defensivo seria inútil contra os ataques de Picle, da mesma forma que foi contra os ataques superpoderosos de Yujiro. Mas além disso talvez o perigo esteja na natureza de Picle, Yujiro Hama é um ser que luta por diversão. Embora seja extremamente perigoso tem uma chance de sair vivo do combate. E ao contrário disso Picle é um ser que vive para lutar e sobreviver. E esses são os meios pelos quais ele obede em comida. Então o que indica aqui? Ao perder contra esse ser significa ser devorado por ele. Por isso Picle pode ser considerado mais perigoso que o próprio Yujiro Hama. Também é muito possível que Kakukaio graças a sua grande experiência tenha percebido que não teria chance de vencer Picle com base em sua pequena demonstração de poder. Ele previu sua derrota sem a necessidade de ter que enfrentá-lo. Mas essa é minha opinião. Agora convido vocês a deixar suas opiniões nos comentários. Será que o velhinho tem medo de ser devorado? Obrigado por assistir até aqui. Ei valeu!